Pessoal, eu acho assim, o que acontece? Nós estamos vendo uma escalada do conflito. Eu não estou vendo ninguém deter essa escalada. Eu não estou vendo ninguém deter. Por exemplo, eu vou pegar dois casos que são emblemáticos. Um deles foi a Guerra da Coreia. Na Guerra da Coreia, o general MacArthur queria que fossem lançadas 60 bombas nucleares na China. Ele queria. O presidente Truman não concordou. O MacArthur bateu o pé, o Truman despediu ele. E o Truman botou um fusível aí para não queimar a instalação elétrica. E olha que o Truman já tinha soltado duas bombas no Japão. Aí você tem depois a Guerra do Vietnã. Bem ou mal, o presidente americano que conduziu a Guerra do Vietnã, na maior parte do tempo, que foi o Lyndon Johnson, eles tinham a consciência de que se o Vietnã do Norte fosse bombardeado com armas nucleares, a China poderia entrar no conflito. E aí a coisa poderia sair do controle. Ele não o fez. Só que era uma outra geração, uma outra época, um outro Estados Unidos. O Biden, na minha opinião, foi o presidente mais incapaz da história dos Estados Unidos. E para mim também o presidente mais imoral da história deles. Essa é a minha visão. Muita gente não vai gostar, mas essa é a minha visão. Então o que eu acho que pode acontecer? Ele deixar, ele é inconsequente. Essa é a verdade, ele é inconsequente. E as coisas chegarem nesse ponto. Olha, eu vou fazer uma premonição aqui. Uma previsão. Se o gás for cortado pela Europa, nós estamos a um passo de uma guerra nuclear. Nós estamos a um passo. A um passo de uma guerra nuclear. Se o gás for cortado da Europa, por um ou por outro lado, não importa, nós estamos muito próximos de um bombardeio nuclear na Ucrânia. Vocês escrevam o que eu estou falando. Eu vou fazer um pouco do que precisa. Então o que eu quero fazer é o próximo. É isso aí... '?